Quando se apresentou a mim Soube que eras o Messias E os sinais que demonstrou o fim Eram da parte de Deus Não sou mais um pescador comum Na palavra me firmou Jesus Posso andar por sobre as águas Quando olho para Ti Não há nada a temer Minha isca é Sua palavra E a rede é o Seu Espírito Mas não é por minhas próprias forças Quem puxa a rede é o Senhor Por três vezes Te neguei, Senhor Tive medo de assumir Mas contigo eu aprendi Velho homem já morreu Não sou mais um pescador comum Na palavra me firmou Jesus Posso andar por sobre as águas Quando olho para Ti Não há nada a temer Minha isca é Sua palavra E a rede é o Seu Espírito Mas não é por minhas próprias forças Quem puxa a rede é o Senhor Minha isca é Sua palavra Minha isca é Sua palavra E a rede é o Seu Espírito Mas não é por minhas próprias forças Quem puxa a rede é o Senhor Seu Espírito